oi 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 tudo bom viu é prazer eu me chamo mike prazer lá isso viu é você mora aqui por perto eu não tava na casa da minha tia é que tipo assim eu mudei pra lá pra cá pra londrina agora sabe e eu não conheço muito por aqui também perdido aqui é nossa você tem quantos anos 23 23 anos eu tenho 27 sabe e nós tá difícil achar uma namorada aqui nessa cidade né tipo você se né que você nessa eu sei que meu tá complicado viu é você mora longe daqui ou só sua tia que mora aqui por perto e se mora longe daqui é um pouquinho entendi você tem pressa para chegar lá não sei eu tava pensando de repente se tiver fina depois de sei lá dar uma volta o que você acha você gosta de carro desse jeito ó mostrar aqui ó você gosta de carro assim curte é já andou alguma vez ou não nunca nunca andou aí pra tudo dá pra ter a primeira vez assim não se você dá dá pra de repente sei lá é a gente dá uma volta e depois eu te deixo lá na sua casa né podemos dar uma volta o que você acha que você acha que rola rola é claro que rola ainda mais com um cara bonito igual você você achou bonito achei gaço que aí desse jeito eu me apaixono eu fico eu fico sem graça sabia quando eu recebo elogia assim fica com vergonha nada tem que ficar feliz você é um cara bonito nada de jeito de casar com você né não vamos lá então te deixo na sua casa é bom que sei lá que nós conhece melhor também né já te mostro cidade também é que você não é daqui então vamos vamos então então vamos é nesse aqui ó é que na verdade isso aí não é meu só tava encostado ali mesmo sabe vamos aí vamos aí não mas eu te deixo lá eu te deixo lá eu te deixo lá vamos vamos aqui vamos 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 não mas você não falou que me achou bonito e tal para nós conhecer vamos vamos aqui não eu vou eu vou andando mesmo vou chamar o uber sério falando mas que problema mas que problema mas que problema que tem aqui pô não é se quiser eu te dou uma carona só entrar já abro até a porta para você vou voltar também na casa da minha tia sério aí eu vou chamar um uber de lá não vai aceitar uma corona não muito obrigada sério é sério porque você pode tá zoando com a minha cara não mas eu tô te zoando tá você tá zoando com a minha cara você tava encostado ali mas em momento nenhum eu falei que aquele carro era meu só tava encostado eu não queria dar uma volta eu tô indo tá bom tchau beleza né terceiro né se fosse no corvette sair né no corvette sair né tá vendo né rapaziada está vendo o jeito que é as coisas né galera tá descendo o menino oi 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 moça oi tudo bom viu é prazer meu nome é reinaldo eu mudei para cá agora era lá de tocantins conhece tocantins não não viu é prazer como que você chama carla tudo bom tudo bem você mora aqui por perto moro é caramba carla isso pra você é solteira solteira meu era lá do tocantins não sei se já foi pra lá nunca foi você tinha que ir lá onde ia conhecer você ia gostar sabia você gostar eu me mudei pra cá o carla sabe eu morava lá morava junto com o meu avô sabe meu meu avô ele era fazendeiro ele mexia com boi assim sabe e infelizmente ele faleceu sabe e era só eu de neto que tinha sobrado só ela família só ficou eu resolvi meu pegar e sair de lá porque ficar olhando para aquele 5 mil boi que ele tem lá naquele pasto eu lembrava da cara dele sabe e eu ficava triste com isso então vim aqui para Londrina morando aí sabe só que eu não conheço nada aqui ainda gostou essa aqui eu trouxe lá de tocantins em é igual te falei não conheço nada aqui sabe nada parei aqui nessa praça inclusive tava aqui a toa meu a toa mesmo sabe é o que que você acha que dá pra gente fazer aqui por perto é top assim sair dá uma volta mas pô mas mas você acha que que não atrapalha porque a gente acabou de se conhecer né tomar cerveja um negócio assim mas você é solteira mesmo caramba menina bonita que nem você solteira chega a ser esquisito de pensar sabia mas o celular deve tá bombando de mensagem né falei não não tava com a minha família agora se quiser a gente pode junto dois capacete aqui você quiser aí vamos lá vamos ter o que a sorveteria que você quer me levar você que tem que me apresentar a cidade eu não conheço nada aqui eu gosto de açaí eu gosto de de chocolate gosto de comer um dogão é um dogão sempre bem vindo uma coxinha pode ser pode ser você tem medo de andar de moto ou não 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 tá tranquilo então vamos vamos lá vamos lá pega aqui o capacete vamos nessa é muito perto não senão o dono vai aparecer ele vai xingar nós vamos lá carla não minha moto é essa aqui minha titãzinha né essa aqui que eu usava para correr atrás das vacas lá do meu vô no sítio sabe essa moto é forte hein carla vem comigo que você vai sentir a pressão dela carla tô tirando você porque carla que que tem a ver a moto você tá louco você me pára aqui me chame pra dar uma volta tá encostado na moto não mas é que essa bota aqui eu acho que deve ser do lado de algum morador aqui da rua que eu tava aqui tranquilo eu achei que era a sua moto nossa daqui que é a minha você acha que eu vou andar nisso aqui que que tem poxa meu nunca nunca nossa pô vamos relaxa vamos não rola mesmo vai ser interesseira cara que isso hein do tocantins não tem isso aí não hein se inscreve no canal aí se vocês quiser mais vídeo igual esse beleza conto com a ajuda de vocês oi moça oi oi tudo bom viu é você mora aqui por perto mora mora é que eu mudei pra cá agora sabe e eu tô tentando conhecer aqui em dubai conhecer as coisas como que você chama fernanda prazer eu sou eu sou marco tudo bom beleza tranquilo viu é que meu eu tipo tô perdido aqui sabe eu morava lá no acre vocês conhecem o acre e eu mudei pra cá agora meu e eu tô tentando fazer amizade que sabe eu queria sei lá saber o que tem pra fazer aqui por perto nessa cidade que londrina cidade tão bonita né cheio de pessoa bonita olha tipo igual você assim de nada e meu tô perdidinho aqui velho você não sei lá você não topa a gente de repente dá uma volta tomar um sorvete com esse carro é dá uma volta né se você quiser a gente pode ir a pé não né não ah mas qual que é o problema sei lá se passar você pode passar seu whatsapp pra mim de repente a gente marca de sair eu não tenho whatsapp não tem não é que você tá com o celular aí e tal né não tô vendo a hora só porque eu tenho compromisso ah é mas viu sei lá qual que é o problema esse carro feio olha essa escada esse carro nem deve ser da sua empresa não essa escada aqui é pro carro ser mais rápido mais veloz mais potente que tem a ver escada com o carro veloz mas qual que é o problema com esse carro olha aqui ó tem até olha aqui ó olha que tem som entendeu é da sua empresa esse carro não mas eu acho que tipo assim o principal propósito aqui não é nenhum carro né seria sei lá a gente conhecer mesmo né porque você é tão bonita você é solteira então pô dá uma oportunidade pra gente tá não obrigada tá sério que não dá pra passar nem o ato mas vem bom então vai se vir por aí né não só tava encostado ali mesmo ah mas que jeito eu te mostro você vai mostrar mas tem muita sorveteria assim ah tem umas bem famosas aqui é você encontrou seu coração lá porque ele tá congelado não derreteu nada mas porque agora você aqui só porque agora eu vim para a camionete claro olha que carro bonito você não sabe nem se a camionete é minha não só vim aqui do lado dela mas pensando bem eu vou indo você em você mesmo porque eu achei que você é muito interesseira sabe então você é assim você é bem interesseira não não vai rolar eu não saio com mulher interesseira entendeu só porque eu tava ali encostado do lado do carro tu falou até que eu era feio é que eu pensei que era seu não então mas você pensou errado né acho que assim mulher não pode decidir o cara pelo carro né não foi isso que eu falei não foi bem o que aconteceu né mas quem sabe numa próxima né vamos agora quer passar seu whats vamos passar aí não na verdade eu só tenho celular pra ver a hora acredita e agora é hora de eu ir embora e não conversar mais contigo não tem papel que tem aqui é de dinheiro mas foi bom te conhecer até a próxima tchau tchau